Tudo bem? Tranquilo? Paz, né? Tudo bem? Graças a Deus, em casa, estudando, botando pra valer, fazendo atividade mesmo, sem mesmo que o professor não peça, tá? Vamos lá fazendo, adiante, adiante, vamos fazendo aí, antecipe as ideias, não é fácil, não dê o melhor de si, pra que você fique também o melhor no futuro, beleza? Professor Jane Fran, gravando a aula de número 41, tá? Vamos seguindo aqui, falando sobre divisão de números decimais, beleza? Então nós temos aqui na tela, na tela com vocês, aqui no quadro, nós temos a questão 1 do teste, a questão 2 e a questão 3, página 466 do material normal de vocês, tá aí? É o material regular, caderno 2, tá bom? Então a gente vai encerrar esse módulo 19 com a solução desses exercícios, tá bom? Vamos tentar não encobrir muito a aula, afinal de contas vamos resolver só 3 exercícios, que é pra gente ficar melhor aí, tá? Aqueles exercícios, o exercício 2, o exercício 3, são exercícios em que você vai praticar com a curradura, tá bom? Segue o passo a passo da pergunta e aí na nossa live você tira as dúvidas referentes a isso, tranquilo? Se você está na semana de avaliação, assista as aulas que talvez sirva lá pra sua avaliação e leve as dúvidas pra nossas aulas, tá bom? Fique à vontade, pode perguntar, a live é pra vocês e é tira dúvida. Primeira questão, vou pegar o meu material aqui, tá? Eu estou pegando, peguei o meu material, você pode abrir o livro de vocês na página 466, tá? Na página 566, referente ao teste do módulo 19, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura então da primeira questão. Já está com seu material aí? Ah não? Estou esperando. Pegou, né? Beleza, pegou seu material, então diz o seguinte, se numa divisão o divisor é 30, o quociente é 12 e o resto é o maior possível, então o dividendo é, beleza. Então vamos analisar o seguinte, ele se o divisor é 30, o quociente é 12 e o resto é o maior possível. Então vamos pensar como que se organizaria uma divisão como essa, tá bom? Então acompanhe comigo na caneta azul aqui. Se você vai pensar numa divisão, você coloca assim, ó. Vou chamar o divisor, né, o dividendo, que eu vou chamar da letra D, maiúsculo, tá? A letra D maiúsculo, então ficaria assim. Dividendo, ele vai ser dividido pelo divisor e vai obter um quociente e aí aqui embaixo vai obter um resto R, tá? É assim que a gente efetua uma divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. E ele quer saber qual que é o dividendo, sabendo que o divisor é 30, o quociente é 12. Então nós temos o seguinte, ele quer saber qual é o dividendo em uma situação em que o divisor é 30, tá aqui, ó, o quociente é 12. Esse resto é o maior possível. Se você faz uma divisão lá, lá com o dividendo, divisor, e chega a um ponto em que você não consegue mais dividir porque deu o resto. Quando é que você para de fazer essa divisão sem, é, para não dar número decimal, né, você para ali para ter o resto. Você para quando esse número aqui é menor do que esse aqui, né, olha aqui, ó, divisor é 30. Então você para quando ele é menor do que 30, menor do que o divisor, quando o resto é menor do que o divisor. Então qual que é o quociente nesse caso, qual que é o dividendo se o quociente é 12. Então o maior possível que você não conseguir dividir, tratando de números naturais, é o 29, tá, então esse resto aqui, que é o maior possível, deve ser o 29. Porque se você chegar no 29 aqui, ó, 29 não é possível dividir por 30, e ele seria o maior resto possível. Não pode ser o 30, então o maior resto, porque 30 dá para dividir por 30, daria 1 aqui, ok? Então tem que ser o 29. E aí você leva lá da seguinte questão. Para descobrir esse dividendo, você tem que fazer o seguinte, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor, divisor, tudo isso somado com aquele resto lá, né, com o 29. Então qual seria o dividendo na questão? Esse dividendo, então, seria o seguinte, divisor, quociente, 12, divisor 30, o resto, sendo o maior possível, 29. Então esse dividendo vai ficar 12 vezes 30, faz uma continha aí rápida, você sabe que vai dar 360, mais 29. 360 mais 29 vai dar 389, né, se você somar isso aqui, vai dar 389. Confere comigo então a alternativa correta aí, letra B, tá? Então coloque aí o exercício 1 no teste, não deixe de anotar a solução do exercício, não deixe, tá? Não deixe anotar a solução do exercício, porque aí você vai estudar a avaliação e olha lá, mas eu deu a letra B. Por que razão deu a letra B? O termino é o cálculo que eu tinha feito, eu explico dessa maneira, e aí a resposta deu a letra B. Então anote a solução, tudo explicadinho, como eu acabei de fazer, tranquilo? Vamos então para a segunda, né, para a gente ler essa segunda questão. A segunda questão você, provavelmente, você vai tentar fazer utilizando o cálculo normal, mas vamos verificar se tem alguma estratégia aqui que dê para a gente ser um pouco maquiavelha e já ir direto com o resultado, tá bom? Então acompanhe comigo aí o que diz a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, sabendo que 144 dividido por 177 é igual a 25.488. Então, sabendo disso, o quociente de 254,88 dividido por 0,177 será quanto? Qual é o quociente? Ou seja, qual que é a divisão? Pessoas, acompanhem comigo o raciocínio. A divisão, desculpa, a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação, a operação inversa da multiplicação. Então se você tem lá 144 vezes 177, que deu exatamente 25.488, acompanhem que, se você dividir 25.488, você dividir lá por 177, vai ser 144, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Esse vezes esse é igual àquele caracolado. Então aquele caracolado dividido por 177 tem que ser igual a 144. Observe aqui, agora a divisão que a gente quer fazer é essa aqui, ó. Nós teremos agora fazer 254,88 dividido por 0,177. O que você aprendeu na divisão? Que essa quantidade de vírgula que tem aqui tem que ser deslocada para que o número fique natural e você consiga dividir. Se você analisar isso aqui, nós teremos que multiplicar todo o número por 1.000 para fazer uma divisão normal. Então vamos comparar, vamos comparar. Presta atenção, acompanha o raciocínio comigo. Se eu pegar isso aqui e fazer uma multiplicação, colocar de verde aqui, por 1.000 aqui e por 1.000 aqui, né? Se você fizer essa multiplicação. Tem uma outra explicação para isso também. Você pode fazer a pontinha, né? Armar a pontinha para fazer a divisão. Mas tem outra explicação também. Que você pensa que aqui foi dividido por 100 e aqui foi dividido por 1.000. E aí, para dar o resultado lá, você vai acrescentar, multiplicar isso aqui por 10. Então esse resultado vai ser também acrescentado se 10. Mas acompanha comigo. Nessa nova divisão, você tem 3 números depois da vírgula. Aqui só tem 2. Então se eu multiplicar ambas por 1.000, eu vou obter o número mais ou menos assim, ó. 254.880 dividido por 177. Observe que nessa divisão agora, se você comparar, compara, compara, compara comigo. Isso aqui, ó. Compare comigo essas duas situações. Aqui está 25.488 dividido por 177, então 144. O que aconteceu daqui para cá? Esse cara foi multiplicado por 10, passou a ser 254.880. Se foi multiplicado por 10, esse quociente também vai acrescentar um zero, né? Um zero que você faz, acrescenta zero lá quando não tem mais o que fazer. Então, isso aqui, seja 254.880 dividido por 177, é exatamente esse mesmo número, só que agora você vai ter que acrescentar esse zero aqui que você adicionou. Aí eu vou até botar ele de azul aqui, que é para você visualizar. Olha aí, ó. Vou usar ele aqui também, que é o mesmo que você acrescenta ali quando você faz a divisão. Então, aí, marque a alternativa e que tenha a resposta 1440 com uma alternativa correta. Acompanhe comigo, então, no material. Então, alternativa A, alternativa A, alternativa A, cadê a caneta azul? Alternativa A, vou colocar a primeira aí, 1440, tranquilo? Então, feito mais uma questão para você. Lembrando, pessoal, não é a alternativa que interessa nesse momento. O que interessa é você desenvolver a solução dessa questão, tranquilo? Então, desenvolva, anote a solução e aí você vai ter uma ideia e uma base de porquê que é a letra A, tá? Sem contar que você aprendeu a resolver a questão, tranquilo? Tranquilo, eu entendi que você também, tranquilo, tá? Vamos para a próxima, viu? Vamos verificar mais uma questão aqui para a gente fechar nossa aula aqui, questão 3. A questão 3 tem um iniciado um pouco mais novo, mas ela contou comigo aí na página 466 para você ficar bom demais no assunto. Uma gráfica cobra R$1,50, R$1,50, R$1,50 por página para impressão preto e branco, tá? R$1,50 por página preto e branco. E R$2,50 por página para impressão colorida. Cláudia encaminhou 134 páginas de um trabalho para impressão nessa gráfica, né? Sendo 85 delas impressão preto e branco, quanto Cláudia pagou pela impressão das páginas coloridas, tá bom? E aí você vai tirar os dados da questão fazendo o seguinte, olha só os dados. R$1,50, é R$1,50, eu estou insistindo com R$1,50, R$1,50 preto e branco, uma página só, R$1,50, 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 R$1,50. Que é o preço de cada página colorida, nós precisamos saber primeiro quantas páginas coloridas. Então nós vamos descobrir no início quantas páginas coloridas, não é isso? Quantas páginas coloridas. Então foram quantas páginas coloridas? 134 menos 85, que é a quantidade de páginas preto e branco, tá bom? E aí você tem uma quantia bem tranquilinha, bem fácil de fazer. Você pode montar contigo, faça que nem eu vou fazer, porque eu não estou lembrando qual que é a resposta agora. Você monta assim, depois ele abre isso aqui, 134 menos 85, né? Você vai fazer aqui, eu vou fazer em cima para baixo, 5 para 14, 5 para 14 dá 9, vai 1 para cá, 1 mais 8 dá 9, 9 para 13 dá 4, vai 1 para cá, então sobrou 0. Então o total de páginas coloridas era equivalente a 49, deveria ter dado 50, né? Para facilitar a nossa conta aqui, verifica a conta novamente, verificando é somado aqui, né? 5 mais 9 dá 14, vai 1, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 8 dá 13, vai 1, 1 mais 7, nossa conta, prova real feita. Então nós vamos precisar fazer o que agora? Pegar a quantidade de páginas coloridas e multiplicar pelo preço de cada uma delas. Vou multiplicar a minha página colorida aqui, 2,50. Então eu vou pegar a quantidade de páginas com a carne vermelha para separar. Então vamos lá, 49 vezes 2,5. Pessoal, se me perdoe aí, de vez em quando eu venho na frente para fazer a notação, porque infelizmente eu não consigo notar assim, eu tenho que dar uma virada para verificar. E aí você monta essa operação, você pode montar assim, ó, 49 vezes 2,5. Não necessariamente coloque aquele zero lá não, se você realmente quiser colocar, né? Mas não é obrigado colocar aquele zero. Então vai lá, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 5, 45. Vai o 4 aqui em cima. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. Deixa eu anotar aqui o 20 e 4. Agora vai para 2, né? 2 vezes 9, 18. Vai 1 agora, porque para cá vem 1. Isso, vem 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Somando todo mundo também, cara, não fica legal? Somando todo mundo, vou colocar a resposta aqui, ó, 5. 4 mais 8, 2, 12, né? Então vai 1, 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Tem um número depois da vírgula, coloca o número depois da vírgula. Agora, se você quiser acrescentar o zero lá, você pode acrescentar aquele dedozinho lá. Você apontou no vídeo no início. Então, 122,50. Você vai verificar a alternativa aí. Letra B. B de infinito. Conseguimos mais uma. Conseguimos mais uma. Então, letra B. B de perfeito. Professor perfeito é com P. Ou seja, é só para finalizar bacana, né? Então, olha só. Letra B. Letra B de finalizamos aí mais uma aula para você. E você entender o que foi explicado. Se não entendeu, volte, reveja novamente, tá bom? Dê uma assistida aí com tranquilidade. Pausa onde precisar para tentar resolver sozinho. Para depois comparar o teu exercício. Tranquilo? Fique com Deus. Se cuide. Bye, bye. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Fui.